Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo aqui pelo YouTube e pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos, deixa-me ver, Angela chegando, Ale Cabral, boa noite, Jusco Eviêra, boa noite, Fermeira Manuza, seja bem-vinda, Rita Oliveira, boa noite, Jaqueline Luz, seja bem-vindo, João Marcos, boa noite, Daniela e Caroline, boa noite, Marisette, boa noite, Arlete Furtado, boa noite, Bruno Youtuber, boa noite, Guaraína Ativa, Lenisa Rodrigues, boa noite, meninos, já vou colocar aqui, já no chat pelo canal do YouTube, já vou constar aqui o telefone para que possa, quem tiver interesse, receber gratuitamente o material de Tocantins e de Palmas. Deixa-me ver, isso, agora colocar aqui também pelo nosso Instagram, o número para quem quiser receber gratuitamente o material sobre Tocantins, Palmas, sobre Regimento Interno e assim por diante, da Assembleia, né, que vai ter o concurso agora esse mês. Aqueles que estiveram presente no nosso aulão que ocorreu no último sábado lá no auditório da TM, espero que tenha gostado, não está saindo a imagem aqui no YouTube. Peraí, princesa, ai, ai, peraí, Cecília, peraí, peraí, tá saindo a imagem, aí na... Desce aí. Boa, Ana Flávia, espero que tenha gostado. A imagem aqui no YouTube não está aparecendo para mim, está aparecendo para vocês aí? Agora eu não entendi o que aconteceu aqui. E eu vou projetar as questões aí se não tiver... Opa, peraí. Opa, gente, pessoal, você que está aqui no Instagram, estou tentando resolver a transmissão no canal do YouTube, tá? Momentinho, momentinho. Zumira, boa noite. Antônia, boa noite. Júlia, Juliana, boa noite. Oi, amor. Peraí, princesa, deixa o papai afastar aqui. Oi, papai, sabia que é o nome inglês da vovó Rosa, sabe qual é o nome inglês dela? Não. Flower. Rosa. Rosa? Sim. Chava que era Flower. Hã? Ah, não, Flower era Flor. Aham, e o seu nome, e o seu nome não é Junior. Não. É Junior. Junior. Todas as pessoas que têm o R, fazem o som de R. Ah. Menino, só ajeitando aqui para a gente iniciar a nossa live e ajeitando aqui a transmissão no canal do YouTube. Momentinho, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre palmas, questões sobre palmas, exatamente para ajudar aqueles que vão fazer o concurso, ui, aqueles que vão fazer o concurso agora dia 6, dia 7, aliás, dia 7 de abril, que é sobre o quadro geral do município de Palmas. Deixa eu ver aqui, doutor Stephanie Nery, ô, eu acho que eu te conheço, eu acho que tu foi minha aluna, no ensino médio ainda, hein? Boa noite, ah, que bacana, não sei se está aqui Stephanie Nery, eu lembro do nome, a foto está muito pequenininha, não dá para eu ter certeza. Pablini, boa noite, se estiveram no aulão do último sábado, espero que tenham gostado e que venhamos a fazer mais aulões aí para ajudá-los a ampliar o conhecimento e, é claro, avançar no resultado das provas. Ah, o Stephanie está confirmando aqui, sim, professor, ei, lá no coque, né Stephanie? Que bacana te ver por aqui, muito, muito bom. É que já estamos terminando aqui na transmissão do YouTube, diferentemente do Instagram, que é muito simples, o YouTube envolve uns pormenores que ainda não estou 100% alinhado. bem, irmão. Posso escrever aqui? Pode. Pronto, deixa eu ver se vai aparecer a imagem aqui. Não está aparecendo a imagem aqui no YouTube. Está difícil, hein? Está difícil, está difícil, está difícil. Pensa. Garantinha. Meninos, enquanto isso eu vou conversando aqui pelo Instagram, vamos iniciar nossa aula aqui pelo Instagram, tá? A Maria foi minha aluna lá no IEF, hoje eu estou vendo um monte de alunos meus do IEF. Muito, muito bacana. Ex-alunos, né? Bom, vamos conversando aqui, meninos. Sobre Palmas. Professor, o que é importante saber sobre Palmas? Olha, primeiro, você saber que Palmas é a capital que mais cresce no Brasil, ok? Segundo, você saber que Palmas, apesar de ser jovem, né? É uma cidade planejada, porém com um planejamento que não está sendo executado 100% ao longo da sua história. Mas nós temos um detalhe sobre Palmas, que muita gente fala assim, aí, professor, Palmas tem dois sistemas de endereço. Tem o chamado endereço antigo e o denominado endereço novo. Aham. Tá, e o que que é? Bom, o endereço dito antigo, ele se baseia nos pontos colaterais. Arne, Arce, Arno, Arso, ok? E o endereço novo, acima da JK e região Norte e abaixo da JK e região Sul. E aí, professor, você quer dizer o quê? Para você situar em relação a um detalhe sobre esse assunto. Primeiro que o primeiro endereço de Palmas, Arne, Arce, Arno, Arno, aliás, Arne, Arce, Arso e Arno, esse endereço funciona até 1998, do início da construção da cidade até 1998. E daí, professor, daí que de 99 a 2018 funcionou o plano diretor dividido entre região Norte e região Sul, a Norte da JK e a Sul da JK. Professor, e aí? E aí que de 2019 para cá retornou o endereço original, aquele sistema que era utilizado na década de 90. No caso, você mora nas Arces, Arnes, Arso ou Arno. Professor, você quer dizer então o quê? O que que significa Arce? Área Residencial Sudeste. Arno, Área Residencial Noroeste. Arne, Área Residencial Nordeste. Compreendeu? Esse endereço é o endereço que hoje, legalmente, está funcionando no município de Palmas. Do ponto de vista legal, o que funciona mesmo é o endereço utilizado desde o início da década de 90, ou melhor, utilizado durante a década de 90. Compreendeu aí mais ou menos o que eu falei? Espero que sim. E aqui no YouTube ainda não estamos conseguindo sanar o problema. Pois é. Estamos tentando aqui. Calma que quando conseguir eu falo aqui para vocês. Mas enquanto isso não acontece, eu pergunto a vocês o seguinte. Vai respondendo aí para mim. A Alana Leoba está falando. Professor, se não passar nesse concurso da saúde, vou lá no seu gabinete já trazer um contrato. Ei, meu Deus, você vai passar. Você vai passar? Vou orar por ti, irmã. Você vai passar. Meninas. Olha só. Eu pergunto a vocês. Quantos distritos o município de Palmas tem? Você já ouviu falar no distrito de Canela? Esse distrito ainda existe? Taquarau está distrito? Já foi distrito? Permanece distrito? Taquarau Sul Grande é um distrito? E Buritirana? E Taquarau Sul? E aí? Todos os nomes que eu disse para você. Será que você sabe destes? Quais foram, são ou permanecem ainda em distrito de Palmas? Professor, terá aula específica de Palmas? Olha, eu vou fazer uma específica de Palmas. Vou divulgar ainda. Estou tentando organizar o local. Se, se não conseguir um local um pouco mais amplo, serão poucas vagas para a aula presencial. Porque a capacidade do local que hoje eu tenho disponível são apenas 90 vagas para, para essa aula relacionada apenas sobre Geografia e História de Palmas. Ok? Mas estarei divulgando. Vocês estão mandando mensagem para mim? Que estão mandando mensagem para mim? E eu peço normalmente, ó, qual cidade você é? Por que eu peço cidade? Porque eu salvo seu nome indicando a cidade. E aí, o que eu faço quando vou fazer aulão? E eu vou encaminhar para você, que eu salvei o telefone, vou encaminhar para você previamente, dizendo que vai ter esse aulão, se você tem interesse. Porque aí, normalmente, a gente preenche as vagas para esses alunos previamente, sem necessidade de fazer divulgação externa. Entendeu? Por isso, normalmente, eu peço, quando você mandar uma mensagem solicitando material, diz seu nome e cidade, por favor. Professor, dia 6, pessoal de Araguaína, dia 6 nós estaremos no aulão, lá em Araguaína, dia 6, que é da Escola do Legislativo. São diversos professores que vão estar lá presentes. E estaremos lá com aula presencial para cada um dos senhores e senhoras no município de Araguaína. E esse aulão lá em Araguaína, se não me falo a memória, não sei se vai ter cobrança de alimento. Mas, se tiver cobrança de alguma coisa, vai ser apenas de alimento, não perecível. Ok? Se tiver cobrança. Não tenho certeza agora se vai haver cobrança ou não. Está tensa aqui pelo YouTube. Pois é, José, pois é. Pois é. Vou falar, então, sobre a questão dos distritos de Palmas. Só para você entender, no início da década de 90, início mesmo, década de 90, primeiros anos, primeira metade da década de 90, existia o distrito de Canela, o distrito de Canela ficava próximo ao Rio. Existia o distrito de Tacuaralto, que hoje foi incorporada à cidade de Palmas. Tacuaralto era distrito de Palmas. Existia o distrito de Tacuarçu e o distrito de Buritirana. Professor, você quer dizer, então, que hoje Tacuaralto já foi incorporada, em 95 Tacuaralto foi incorporada a Palmas, certo? Não mais existindo esse distrito. Que, no fim da década de 90, nós tivemos a formação do lago e, por isso, o distrito de Canela também deixou de existir. Professor, então, o distrito de Canela não existe mais, o distrito de Tacuaralto não existe, porque foi incorporado em 95 à cidade de Palmas e, restando, apenas dois distritos. No caso, Tacuarçu e Buritirana, perfeitamente. Tranquilo isso aí? Fácil demais? Professor, manda outra questão aí para a gente. Pronto, eu pergunto para vocês o seguinte. Agora, eu não estou... As questões estavam selecionadas para a gente colocar no slide. Eu estou com ela no meu celular, mas o celular, ele não permite, o Instagram, ele não permite que eu utilize... Quer dizer, se permitir, eu não preparei ela para o Instagram, porque a gente joga tudo no YouTube. Mas vamos comentando ainda sobre Palmas. Professor, o que mais eu preciso saber sobre o município de Palmas? O que é importante? Bom, que a cadeia de serra que nós temos aqui ao lado de Palmas, você tem o lago na parte oeste e você tem uma cadeia de serra na parte leste. Que nome recebe essa cadeia de serra? Essa serra recebe o nome de Serra do Carmo ou Serra do Lagiado. E o que tem de importante nessa serra, professor? Já foi e pode continuar sendo abordado nas provas. Bom, duas características dessa serra. Uma delas é que nós temos uma enorme reserva de minério de ferro na Serra do Lagiado ou Serra do Carmo, aqui à direita do plano diretor de Palmas, certo? E outra característica que você tem sobre ela é a existência de pinturas rupestres. Professor, então nós temos pinturas rupestres nessa serra, com certeza. Falei em pintura rupestre no Tocantins, está associada principalmente à localização da Serra do Carmo ou também chamada de Serra do Lagiado. Professor, recentemente está em discussão, quando você mencionava sobre distrito, está em discussão a possibilidade de criação de mais um distrito. Lembrando a vocês, meninos, que distritos são criados por efeito de lei municipal, tá? E se encontra em discussão para que ocorra audiência pública, onde a população vai ser consultada, certo? Professor, está com problemas técnicos no YouTube, Ludmilla falando, Martins, está sim, estamos tentando resolver a questão no YouTube, porque não está aparecendo a imagem. E aí fica difícil, não é nem o fato de me aparecer falando com vocês, é de não poder projetar as questões que estão preparadas para a gente resolver no canal do YouTube, entendeu? Estamos aqui mexendo, tentando resolver, tá bom? Oi, amor, que lindo coração. Parabéns. Agora tem que lavar depois, para você dormir com isso aí, não é bom dormir com isso aí pintado, não. Tá bom? Ok, meninos, continuando então. Falei em pintura rupestre, eu tenho na Serra do Carmo, também chamada de Serra Lagiado, e essa serra eu tenho outra característica. Professor, o que característica nós temos sobre essa serra? Olha, Minério de Ferro, professor, eu poderia afirmar que essa serra passa por Lagiado, passa por Palmas, por Monte do Carmo, por Ponte Alto do Tocantins, pelo município de Pindorama, com certeza. Mas essa serra, professor, ela envolve a região de Jalapão? Bom, considerando que Ponte Alto do Tocantins pertence ao Jalapão, então eu posso sim afirmar que essa cadeia de serra também está inserida dentro do Parque Estadual do Jalapão. Ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oi, Val, eu estou com o canal do YouTube só esperando. Rapaz, está complicado aqui esse canal do YouTube. Desliga, vamos desligar o computador e reiniciar para ver se dá certo. Ó, o YouTube, nós vamos desligar o computador brevemente para reiniciar para ver se funciona. Oi, amor. Ah, tirou. Você já vai dormir? E a benção, papai. Entendeu? Deus te abençoe. Um beijo. Boa noite. Dora com Deus, papai. Ok, meninos. Professor, tá? Entendi o que mais é importante saber sobre Palmas. Olha, é importante saber sobre Palmas quais foram os prefeitos de Palmas. É a sequência de prefeitos. Desde o início da capital até o presente momento. Lembrando a vocês que o primeiro prefeito de Palmas, ele não foi eleito pelo município de Palmas. Professor, o que você quer dizer com isso? Olha, eu vou... O quadro, eu não trouxe o quadro para cá, mas eu vou tentar desenhar uma folha aqui para vocês entenderem. Já que está pelo celular, eu vou projetar a imagem aqui na folhinha e explicar para vocês brevemente, tá? O que nós temos aqui. Imagine que aqui eu tenho município de Porto Nacional, tá? Aqui no meio passa o rio Tocantins, certo? Aqui eu vou escrever para quem está chegando depois. Porto Nacional. Porto Nacional. E aí, professor? E aí que a área urbana de Porto Nacional está localizada aqui, ó. Porto Nacional, área urbana. Aqui nós tínhamos um distrito de Porto Nacional chamado Taquaruçu. 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 Professor, e aí? Taquaruçu do Porto, né? Que na época era chamado assim, Taquaruçu do Porto. E daí? E daí que começou a construção de um povoado denominado Palmas, dentro do município de Porto Nacional, em 20 de maio de 89. Iniciou a construção desse povoado. E daí? E daí que Taquaruçu do Porto foi emancipado o município em 1º de junho de 1989. Taquaruçu do Porto se torna município. Município. Independente de Porto Nacional. Professor, então, essa área aqui, ó. Eu estou riscando aqui, ó. Até o limite do rio. Isso aqui é um rio Tocantins, né? Rio Tocantins. Até o limite do rio Tocantins. A direita do rio Tocantins. Passou a pertencer ao recém-criado município de Taquaruçu do Porto. E o município de Palmas tinha iniciado... A cidade de Palmas tinha iniciado a sua construção 11 dias antes da emancipação de Taquaruçu do Porto. O que fizeram, então, professor? Deixa eu só tirar aqui... Desativar os comentários, para não atrapalhar a imagem. O que ocorreu aqui, professor? Olha, ocorreu que Palmas, em dezembro de 89, Palmas se torna distrito... Distrito do município de Taquaruçu. E Taquaruçu tinha como prefeito o, então, Fenelon Barbosa. Fenelon Barbosa foi eleito, através de eleições diretas, foi eleito prefeito do município de Taquaruçu. O que ocorreu? Em dezembro, meados de dezembro de 89, Palmas... É criado o distrito de Palmas dentro do município de Taquaruçu. E em 29 de dezembro de 89... 29 de dezembro de 89... Aprova-se uma lei municipal no município de Taquaruçu. Aprova-se uma lei municipal, fazendo com que o nome do município deixe de ser Taquaruçu e passe a ser Palmas. Fazendo com que Palmas passe a ser a sede do município e Taquaruçu volte a ser um distrito. Agora, não mais distrito de Porto Nacional, e sim distrito do município de Palmas. Professor, então, na realidade, inverteu a ordem. Taquaruçu era o município, Palmas surgiu como distrito. Agora, Palmas, em 29 de dezembro, por efeito de lei municipal, Palmas se torna município e Taquaruçu se torna distrito de Palmas. Exatamente. Professor, e Palmas foi instalada quando? Instalação de Palmas em 1º, colocar aqui, 1º de janeiro de 1990, ocorre a instalação de Palmas Capital. Quando Palmas foi instalada, ocorreu a transferência da capital de Miracema para Palmas, a transferência da sede do governo do estado de Miracema para Palmas. Ah, professor, então, na realidade, é por isso que o primeiro prefeito de Taquaruçu, o primeiro e único prefeito de Taquaruçu teve, automaticamente ele se torna prefeito de Palmas. Perfeitamente. Por quê? Porque ele era prefeito desse município. Esse município se chamava Taquaruçu. Aí mudou por efeito de lei em 29 de dezembro, o município passou a se chamar Palmas. Mas quem era o prefeito do município? Era Fenelon e ele continuou sendo prefeito do município. Só que o município mudou de nome. Deixou de se chamar Taquaruçu do Porto e passou a se chamar Palmas. Professor, quando ocorreu a instalação de Palmas em 1º de janeiro de 1989, o que fizeram? Olha, alteraram de imediato o nome do distrito recém-denominado distrito de Taquaruçu do Porto. Deixou de se chamar do Porto para se chamar apenas Taquaruçu. Por quê? Porque agora não era mais relacionado a Porto Nacional, e sim agora ao município de Palmas. Ah, então Fenelon Barbosa se tornou prefeito de Palmas, mesmo tendo sido eleito por Taquaruçu e não por Palmas. Perfeito. E os vereadores de Taquaruçu automaticamente se tornam também vereadores de Palmas. Exatamente isso. Compreenderam um pouquinho sobre essa questão? Deixou ativar novamente os comentários. Meninos, ficou mais ou menos claro? Ó, a Eucine está perguntando, prova, quantos habitantes Palmas tem atualmente? O censo de 2022. Na realidade, iniciou-se no fim de 2022 e foi finalizado apenas no ano de 2023. No censo de 2022 do IBGE, que é o último censo realizado, Palmas apresenta 302 mil habitantes. Ó, o YouTube voltou, mas não voltou a imagem. Não, né? Não voltou a imagem no YouTube. Por que que eu preciso da imagem no YouTube? Porque eu vou apresentar questões, certo? Que serão projetadas aí no YouTube. E aí, sem imagem, realmente fica difícil. Vou pegar um copo aqui. A Juliana está falando, estou vendo sua imagem. Juliana, vocês veem minha imagem? Aqui está a minha imagem. É, vocês veem minha imagem, só que para mim a tela fica preta. Eu vou demonstrar para vocês aqui, para quem está acompanhando aqui pelo Instagram. Olha como fica aqui. A tela para mim no YouTube, ela fica preta. Então, se eu tento colocar a questão aí, primeiro eu não consigo projetar a questão aí na tela. Certo? Segundo, se eu conseguisse projetar, ela não aparecia para mim. Eu não ia conseguir fazer a leitura das questões. A não ser que eu fizesse por outro celular. Será que dá certo? Deixa eu testar aqui. Deixa eu testar aqui para ver se dá certo, né? Bom, meninos, mas então se nós viermos a pegar a sequência dos prefeitos de Palmas, você tem primeiro Fernandão Barbosa, que foi o primeiro prefeito de Palmas, mas não foi eleito por Palmas, certo? Depois, Eduardo Siqueira Campos, que foi o primeiro prefeito eleito por Palmas. Depois de Eduardo, Odi Rocha. Depois de Odi Rocha, Nilmar Ruiz. Depois de Nilmar... Quem foi prefeito depois de Nilmar? Diz aí para mim. E aí? E aí? Diz aí, Ângela. Boa noite. Isa, Cristina, boa noite. Seja bem-vinda. Quem não está seguindo no Instagram, por favor, segue no Instagram toda terça-feira às 22 horas. Viu o Matheus Almeida, terça-feira às 22 horas. Aula ao vivo aqui no Instagram e no nosso canal do YouTube, que infelizmente no canal está sem imagem. O meu amigo, o professor Israel, está falando que foi Raul. Vamos lá. Olha, grave essa sequência, porque essa sequência é cobrada na prova, tá? O que nós temos? Primeiro prefeito, Fenelon Barbosa. Primeiro prefeito eleito, Eduardo Siqueira. Nós temos dois prefeitos aí. Fenelon, depois Eduardo. Depois de Eduardo, nós temos o quê? Odi Rocha. Depois de Odi, Nilmar Ruiz. Depois de Nilmar Ruiz. Raul Filho. Depois de Raul Filho. Raul Filho novamente. Depois, Carlos Amasta. Depois, Carlos Amasta. Só que Carlos Amasta renunciou ao mandato, renunciou ao mandato no seu segundo mandato para disputar outra eleição, certo? E quem assumiu foi a sua vice, no caso, Cíntia Ribeiro. Cíntia Ribeiro, então, foi, pleitiou a reeleição, conseguiu a reeleição, que é a atual prefeita de Palmas, ok? Professor, e esse ano é ano eleitoral? Perfeitamente. Professor, se esse ano é eleitoral, quem vai ser o próximo prefeito? Adivinha, adivinha, adivinha? É, eu não falei nada, você que pensou e eu concordo contigo. Então, pegou aí a sequência? Professor, você quer dizer, então, o que nós temos? Vou repetir a sequência para vocês. Primeiro, Fenelon Barbosa, segundo prefeito. Não estou considerando eleito, tá? Porque Fenelon foi o primeiro prefeito de Palmas, eleito, porém, por Tacuara Sul. Eduardo Siqueira foi o primeiro prefeito eleito por Palmas, porém, o segundo prefeito do município. Então, primeiro Fenelon, depois Eduardo Siqueira, depois Odi Rocha, depois Nilmar Ruiz, depois Raul Filho, Raul Filho novamente, Carlos Amassa. Carlos Amassa novamente, porém, renunciou, e esse detalhe pode ser mencionado em prova, porém, renunciou, certo? Assumindo Cíntia Ribeiro, que finalizou o mandato e foi reconduzida ao posto de prefeito de Palmas, que é, até o presente momento, a prefeita de Palmas. Depois dela, você está olhando para o próximo, olha, é autoestima tudo, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Vamos ver aqui, estou concordando com vocês, concordo plenamente. Vamos lá, meninos. Pegou aí a sequência dos prefeitos? Está tranquilo? Professor, o que mais eu tenho que entender sobre Palmas? Meninos, sabe quando se fala de economia? Quando se fala de economia da cidade, por exemplo, se fala do PIB da cidade dividido em setores de economia. Olha só, o PIB de Palmas, ou do Tocantins, ou do Brasil, você tem principalmente setores primários, secundários e terciários. O que é o setor primário? Atividade associada ao campo, quem vive da agricultura pecuária principalmente. O que é o setor secundário, professor? Setor secundário, meninos, faz referência à atividade da indústria e também à construção civil, que é enquadrada no setor secundário. Professor, aí o setor terciário. O setor terciário, ele faz referência ao comércio e prestação de serviços. Para você entender, já vou mencionar aí, viu, Baresco aí, que está perguntando em relação ao capital, Miracempo, 7 de dezembro, daqui a pouco eu explico sobre isso. Para você entender o que é o setor terciário, se ele é a principal base do PIB, do Tocantins e de Palmas principalmente, entenda comigo o seguinte, eu pergunto a vocês, nós temos 525 alunos aqui assistindo a nossa live. Dos 500 que estão aqui assistindo, quantos de vocês tem sua renda do campo, da agricultura, da pecuária? Quantos de vocês tem sua renda da construção civil ou da indústria? E quantos de vocês podem tirar sua renda do comércio ou da prestação de serviços? Todo servidor público é prestador de serviço, certo? Se você é ambulante, é prestador de serviço. Se você é comerciante, é setor terciário, na realidade. Se você trabalha no serviço público, você é setor terciário. Então, eu poderia afirmar que a grande maior parte, grande maior parte, mais de 50%, 60% da renda do município de Palmas, é oriunda, mais de 60% é oriunda do setor terciário. Professor, tá, entendi que o setor terciário é de grande importância. Mas tem algumas datas, professor, e uma delas foi mencionada agora, que eu quero entender. Em que data Miracema se torna capital por um dia? É a primeira pergunta que eu faço. E em que data Taquaruçu se torna, entre aspas, capital por um dia? E aí? Eu tô tentando organizar o YouTube, mas deu um probleminha aqui no YouTube, eu não tô conseguindo fazer a transmissão ocorrer pelo YouTube, tá? Ainda não, Adonias. Quando conseguir, se conseguir, eu vou estar informando a vocês pra gente fazer as questões por lá. Mas, quem não tá seguindo aí no Instagram, por favor, segue, segue, segue. Curte aí no Instagram, vai curtindo, quero ver um monte de coraçãozinho aí subindo, porque isso aí ajuda demais a gente. Então, segue, curte e compartilha. Convido os colegas. Ó, nós temos duas datas mencionadas aí. Uma das datas é o dia 7, 7 de dezembro. Professor, o que que tem na data de 7 de dezembro que pode e costuma ser mencionada em prova? Ó, no dia de 7 de dezembro, Miracema se torna capital por um dia. Mas, professor, por que que Miracema se torna capital por um dia? Meninos, porque foi em 7 de dezembro que definiu-se a que ocorreria a transferência da capital de Miracema pra Palmas. Foi em 7 de dezembro que negociou-se essa possibilidade de transferência, né? Arquitetou-se essa transferência. Foi em 7 de dezembro que Miracema aceitou, hipoteticamente, ceder a sede do governo estadual para Palmas. Professor, então podemos afirmar que todo 7 de dezembro, por efeito de lei estadual, Miracema se torna capital por um dia. Exatamente. O governo do estado de Tocantins, a Assembleia Legislativa, vão lá pra Miracema, vai despachar por lá, vai ocorrer as sessões da Assembleia lá dentro de Miracema. Miracema, 7 de dezembro, capital por um dia. Ah, professor, e no caso de Tacuá do Sul, Tacuá do Sul se torna capital por um dia em algum momento? Responde aí pra mim. Quando Tacuá do Sul se torna e se é que se torna capital por um dia? Ó, eu tô fazendo a minha live aqui pelo Instagram porque no YouTube tá complicado, entendeu? Se vem todo mundo aí pro Instagram, vem todo mundo pro Instagram e daqui a pouco a gente, se funcionar no YouTube, a gente já torna pra lá, ok? A Camila Maria tá dizendo, ó, Tacuá do Sul não se torna capital por um dia. A Giovana tá dizendo que é 1º de junho. João Marcos Físio tá dizendo que é 1º de junho. O Guilherme Neto tá dizendo que é 1º de junho. Ó, aí Barbaresco tá dizendo, não, não é. Ó, você pegou aula comigo recentemente, porque você tá respondendo isso aí. Corretíssimo, viu, Barbaresco? Corretíssimo. O que que ela está afirmando aqui? Ela tá afirmando que Tacuá do Sul não se torna capital por um dia. Viu, Larissa Kellen Marinho? Não se torna capital, se torna somente sede do município. Mas, professor, eu não entendi. É exatamente isso. Por mais que, e eu já fui diversas vezes, estive vereador em Palmas por dois mandatos, certo? E diversas vezes, no dia 1º de junho, a gente ia lá pra Tacuá do Sul. E lá tinha faixas, como é que fala? Material de mais qualidade do que faixa, né? Não me recordo, pedi a palavra agora. Que eles colocam lá Tacuá do Sul, capital por um dia. Gente, Tacuá do Sul não é capital por um dia. Não é capital por um dia. Por quê, professor? Porque capital é do Estado. Capital é do Estado. Se a capital é do Estado, quem deveria estar indo pra Tacuá do Sul? Se Tacuá do Sul fosse capital por um dia, era a Assembleia Legislativa e o Governador. E os secretários estaduais? Eles não vão pra lá. Eles vão pra Miracema, no dia 7 de dezembro, porque Miracema, sim, se torna capital por um dia. Tacuá do Sul, na realidade, se torna sede do município de Palmas por um dia. Onde vereadores, que são do município de Palmas, e prefeito ou prefeita do município de Palmas, vão despachar, vão fazer a sessão lá dentro de Tacuá do Sul. Tacuá do Sul se torna sede do município por um dia. Professor, uma dúvida que eu tenho. Por quê? Por quê a data escolhida pra Tacuá do Sul se tornar a sede do município por um dia, é apenas em... Aliás, ocorreu no dia... Definiu-se o dia 1º de junho. Por que 1º de junho? E aí, Janete? Diz pra mim. Por que 1º de junho? Adilson, seja bem-vindo. Poder Executivo e Legislativo Municipal, que vai lá pra Tacuá do Sul. Tacuá do Sul se torna sede do município. Mas, ó, a Baleia está falando, porque foi quando ela foi emancipada. Exatamente, dia 1º de junho, dia 89, Tacuá do Sul foi emancipada de Porto Nacional. E utilizam a data, a sua data de emancipação, certo? Como a data a ser utilizada para Tacuá do Sul se tornar sede do governo municipal por um dia. Professor, mas lá em Tacuá do Sul, quando essa data ocorre, quando a prefeita, no caso, atualmente, uma prefeita, né, e os vereadores vão pra lá, ali se fala normalmente de capital por um dia, equivocadamente. Equivocadamente. Se torna sede do município, não capital. Capital é do Estado. Quem se torna capital por um dia é Miracema, dia 7 de dezembro. Ficou claro isso aí? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Diz pra mim se tem dúvida. Se tiver, creio que não, né? Tá, professor, entendi. Ó, Tacuá do Sul cedeu o espaço pra Palmas virar sede. Na realidade, foi por lei, viu, professor Matheus Mendes? Foi lei municipal aprovada em 29 de dezembro de 89, onde a sede do município deixa de ser Tacuá do Sul e passou a ser em Palmas. Aqui tá perguntando a Gabi Coelho. O aulão de sábado está gravado? Eu fiz a inscrição e não consegui ir. Ô, Gabi, não está gravado. Façamos o seguinte. Pra você que, infelizmente, ocorreu isso, nós vamos fazer um outro aulão. E você pode participar do outro aulão. Ou, fica tranquila, que se você assim preferir, faz o estorno do valor pago. Eu entendo perfeitamente que contratempos ocorrem e se você não tiver interesse em já efetivar a matrícula no próximo, a gente faz o estorno pra ti. Depois manda uma mensagem aí no WhatsApp, dá um toque no celular, dizendo o que você quer pra gente organizar. Que aí os meninos que cuidam dessa parte, eles vão fazer a conferência lá e encaminhar pra ti. Ok? Se for o caso do estorno imediato, ou te efetivar na matrícula do próximo aulão, que vai ocorrer agora em abril. Deixa eu ver. Rodrigo Gomes, e se tiver na prova dizendo que foi capital e não tiver alternativa, cede. Olha, aí você analisa as alternativas, que provavelmente vai ter uma alternativa mais correta. Professor, e se todas forem muito erradas? Aí você marca essa. Mas quem errar a questão, cabe, cabe sim recurso, e provavelmente a gente anula a questão por falta de alternativa correta. Entendeu aí? Compreenderam? Quem está falando, faz um domingo pro AF. Talvez porque é adventista, né? E aí, é o sábado, ou só se for sábado à noite. Quando será o próximo aulão? O próximo aulão vai ocorrer no dia 13. Mas eu vou fazer um aulão só sobre palmas. Mas esse muito mais restrito pra poucas pessoas. Somente sobre palmas. E vou divulgar ainda a data exata, porque ainda não está definida. Mas vai ser agora, anterior ao dia 6. Talvez dia 5, talvez dia 5 à noite, na sexta-feira, nós vamos fazer um aulão somente sobre palmas. Ok? De abril. Somente sobre palmas. E com a quantidade de vagas, 5 vezes menor, ou melhor, 5, 6 vezes menor do que a quantidade que foi do último aulão. Essa live vai ficar salva sim. Ok? Tacuaraçu deixou de ser capital e se tornou distrito. Aí palmas deixou de ser distrito e se tornou a capital. Palmas deixou de ser distrito e passou a ser o município. Aí uma vez que foi instalado o município de Palmas, foi instalada na mesma data também a capital. Por quê? Porque ocorreu a transferência da sede do governo do estado de Meração para Palmas. Perfeitamente. Comentário que alguém tinha ido aí, mas passou, subiu a mensagem. Professor, posta a tabela salarial da Assembleia Legislativa. Presley Silva está pedindo aqui. Presley, se eu não me engano, nível médio está 3,800 mais 2.100 de auxílio alimentação. Nível superior, acho que está uns 5,700 mais 2.100 de auxílio alimentação. Se eu não me engano, é esse o salário. Professor, o salário inicial, eu esperava ser mais convidativo. Gente, ele está muito bom. Mas para o Legislativo, muita gente esperava mais porque ele esteve muito melhor. O que aconteceu? Houve uma revisão do plano de carreira, mas no índice do salário inicial não está tão convidativo como já foi, porém, o plano de carreira te leva, quando você estiver próximo a aposentar, vai estar te dando o salário do governador, ou melhor, acima do salário do governador. Se tiver me quebrado o teto, se você puder receber mais que o governador, provavelmente estará recebendo. Ok? Mas o auxílio alimentação você recebe em dinheiro juntamente com o salário que cai na sua conta, tá? Giovana, eu quero participar desse aulão. Giovana, eu vou estar divulgando pelo WhatsApp. Não sei se eu vou chegar a divulgar aqui pelo Instagram. Por quê? Porque pelo WhatsApp provavelmente vai preencher as vagas. Mas se eu conseguir fazer uma parceria para fazer um aulão num espaço maior, eu faço num espaço maior. Se não, vai ser exclusivamente numa salinha que eu consigo ter acesso para 90 lugares. Ok? Tacuara Sul é distrito. Tacuara Sul e Buritirana são os dois únicos distritos que hoje tem palmas e Tacuara Sul Grande, que é no caminho de aparecer do Rio Negro, Tacuara Sul Grande está aí um projeto de lei para tentar transformar Tacuara Sul Grande em distrito, mas ainda assim não pode ser abordado porque não foi nada aprovado ainda. Vai ter audiência pública. Mas deixa eu perguntar, perguntar não, falar uma coisa para vocês. Hoje, meninos, eu pergunto a vocês, tem alguma rodovia federal que passa na cidade de Palmas? Diz aí para mim. Existe alguma rodovia federal que passa na cidade de Palmas? E aí? E agora, José? Tem sim. Professor, onde? Olha, de Itacoara Alto até a saída para a Aparecida do Rio Negro, eu tenho uma rodovia federal chamada BR-010. professor, a BR-010 é oficialmente denominada rodovia Belém-Brasília. Ah, professor, eu já vi mesmo a Polícia Rodoviária Federal fazendo glitz ali do ginásio Ayrton Senna em Itacoara Alto, certo? Na Orine 2, na realidade, da 1 para 2, né? Ali grudado em Itacoara Alto, daquele ginásio Ayrton Senna até a saída ali para o cemitério, a saída, eu brinco, para o Bem Viver Motel, né? Porque ali, há muito tempo, há décadas, tem uma placa grandona Bem Viver Motel na saída por ali. Mas se você pega na saída para a Aparecida até o ginásio Ayrton Senna é BR-010. Então, sim, em Palmas passa uma rodovia federal, sim, em Palmas passa a BR-010. Professor, mas só por curiosidade, vou até pegar e colocar o desenho aqui, aproveitar o meu papel para arriscar para explicar melhor para vocês. Infelizmente, no YouTube não está sendo possível fazer a live e eu peço a vocês os 545 que estão, 48 que estão aqui assistindo. Se inscreve no YouTube e, é claro, segue aí no Instagram. Segue no Instagram e manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo para você receber. A pochila gratuita de Geografia de Tocantins, História de Tocantins, Geografia de Palmas, História de Palmas, Regimento Interno da Assembleia, Estatuto do Servidor, tem uma série de materiais disponíveis para você que vai mandar um WhatsApp falando seu nome e cidade. Eu preciso que fale seu nome e cidade para você receber o material gratuito. só isso. Fácil demais, demais, demais. Entenderam aí? Ok, professor. Então, meninos, brasão, selo, símbolos do município de Palmas. Para nós trabalharmos brasão, para trabalharmos selo, eu tenho que projetar as imagens, tenho que projetar as imagens e, infelizmente, o Instagram não me permite eu tentei organizar e, aliás, até agora ele até permitiria, mas como eu preparei todas as imagens para transmitir pelo YouTube e o YouTube deu problema, aqui pelo celular para fazer pelo Instagram não será possível no momento, mas o nosso aulão de Palmas, tudo isso vai ser trabalhado, decifrado para você arrebentar na prova. Caiu o YouTube, sim, estamos tentando aqui resolver e, infelizmente, está difícil. o Matheus está falando hoje eles estavam lá, PRF no trecho da BR-010 entre Itacoralto e a saída para a parecida do Rio Negro. Gente, olha o detalhe, de Palmas para a parecida, deixa eu fazer o desenho aqui que fica mais fácil, espera aí, vou colocar uma bolinha aqui ao centro, está vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui é Palmas, tá? Palmas. Aí eu tenho as rodovias que ligam Palmas sentido norte, sentido leste, sentido sul e sentido oeste. Professor, e aí? Gente, coloco uma coisa na cabecinha de vocês, toda rodovia que parte da capital, ela inicia com zero. Palmas, sentido norte, você vai para a cidade de Lajeado, tá? Palmas, sentido oeste, você vai para a cidade de Paraíso, do Tocantins, Paraíso. Palmas, sentido sul, você vai para a cidade de Porto Nacional. Porto Nacional. E Palmas, sentido leste, você vai para Paris, Aparecida, Aparecida, do Rio Negro. Professor, vou explicar o antes e o depois, tá? O que nós temos? Toda rodovia que sai da capital, obrigatoriamente, ela começa com zero. Obrigatoriamente. Então, rodovia que sai de Palmas para Lajeado, que é uma rodovia estadual, é TO, para indicar que é estadual, TO 010. De Palmas para Paraíso, é TO também, rodovia estadual, TO 080. De Palmas para Porto Nacional, é rodovia estadual, TO 050. TO 050. De Palmas para Aparecida, do Rio Negro, rodovia estadual, TO 020. Professor, mas recentemente, recentemente, o trecho que liga Palmas a Aparecida, do Rio Negro, foi incorporado pelo governo federal, passando esta, agora, a ser definida como BR 010. Aham. esse trecho da TO 020, Palmas, Aparecida e Rio Negro, agora é rodovia federal, BR 010. Já foi doado para o governo federal. Professor, como a prova, eu não sei se ela foi, o edital estava prevendo, anterior à doação ou posterior à doação, se falar em TO 020, você sabe que é no trecho de Palmas Aparecida. Se falar BR 010, você sabe que é de Palmas para Aparecida do Rio Negro. O trecho que se encontra, para você entender melhor, o trecho que se encontra com BR 010 aqui dentro da área urbana de Palmas é o trecho do ginásio Ayrton Senna até a saída para Aparecida do Rio Negro. Ok? Tranquilo? Fácil, 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 professor. Compreenderam, meninos, o que eu quis dizer aí? ele volta falando, sei todos os símbolos, aprendi aqui, faz outra live, por favor, professor, rapaz, e a live de hoje, olha a Le Cabral, não sei se a Alessandra, e a live de hoje era para trabalhar questões em cima de Palmas, eu vou ter que fazer, eu não sei ao tempo, como é que vai ser, mas a gente vai tentar organizar aí alguma coisa para ajudar vocês. o senhor Ribeiro Siqueiro Ribeiro, o senhor pode vir aqui em Luzimangues fazendo um aulão, estava até com a previsão de um aulão em Luzimangues, infelizmente, ele acabou sendo cancelado, não sei se vai ser possível ir a Luzimangues para isso, mas aí de Luzimangues vocês vêm aqui em Palmas, gente, é só atravessar a ponte, aí facilita, que a gente faz um só para todo mundo, agora é necessário encontrar o espaço físico que dê certo para todo mundo. Professor, por que você fala isso? Porque não é fácil encontrar um espaço, eu acho que auditório de uma escola de tempo integral é grande demais para trabalhar apenas sobre Palmas, eu não sei se a gente conseguiria os alunos suficientes para preencher aquele espaço, certo? Por isso o espaço talvez com 200 alunos seria o ideal, que nem é 90 a 100 que é o que eu consigo hoje e nem os 400 a 500 que normalmente é uma escola de tempo integral. Essa aula vai ficar gravada. Gabi está falando agora eu entendi porque só ano passado para cá a PRF começou a aparecer ali. Pois é, e só naquele trecho, viu? A PRF, ela não pega, se você pega ali na altura da saída para o Aparecido Rio Negro o sentido da JK, naquele trecho você vai ver que não tem PRF. O PRF só vai até aquele ponto que vira para o Aparecido Rio Negro. Só e somente só. Ok? Faz online, professor. hoje, gente. Sabe por quê? Quando fala assim, professor, faz a transmissão lá de um aulão presencial. Gente, sabe quanto me custa isso? 3 mil reais para contratar a empresa, para pegar o som direitinho, para fazer a transmissão com a qualidade de vida é 3 mil reais. Da última vez que nós fizemos assim, nós gastamos 3 mil reais para fazer a transmissão. Por isso que normalmente a gente está evitando por causa do custo mesmo operacional. Ok? De uma aula presencial. Ok, professor. Essa da BR é a Belém-Brasília? Opa! A Neuza está perguntando. Gente, para tirar a sua dúvida, a BR-010 é oficialmente denominada rodovia Belém-Brasília porque ela sai de Brasília e ela finaliza em Belém. BR-010 não é a BR-153. A BR-153 ela é transbrasiliana mas popularmente denominada rodovia Belém-Brasília. Ok? Popularmente chamada Belém-Brasília a BR-153 sai de Açaiguá no Rio Grande do Sul finaliza em Marabá no Pará não passa em Brasília ela passa em Goiânia passa em Anápolis. Ali é a BR-153. Entenda que se partir da capital obrigatoriamente começa com 0. Então BR que é a rodovia federal sai de Brasília todas que saem de Brasília começam com 0. Todas que partem de Brasília começam com 0. BR-153 não parte de Brasília não passa em Brasília por isso não começa com 0. A BR-153 começa com o número 1. Toda rodovia que inicia com o número 1 é sentido norte-sul. Perceba você que a 153 ela corta sentido sul-norte ou norte-sul o estado do Tocantins. 153 se for rodovia 200 e alguma coisa ela vai ser sentido leste-oeste. Centro e alguma coisa começa com o número 1 é sentido norte-sul 200 e alguma coisa sentido leste-oeste. 300 ou 400 vai ser nas diagonais. Certo? E no caso se começa com 0 parte da capital. Compreenderam aí? Ok. Ele volta tudo o que sei sobre o Tocantins aprendi aqui. Que bacana. Viu? A aula de 3 vai ser lá no auditório do Colégio Elisângela em frente à van. Em frente à van. Vai ser lá o aulão. Ok, ok, ok. Mas vamos estar era para estar divulgando a partir de hoje e vamos estar divulgando a partir de amanhã esse aulão que vai ocorrer lá. E é claro vagas limitadas. Lá vai caber a capacidade menor do que a ATM. Então vai ter que se inscrever rápido para não perder a vaga porque depois chegar de última hora não vai conseguir entrar. E na ATM nós só conseguimos ampliar a quantidade de vagas um dia antes na realidade acabaram as vagas mas aí permitiram que se colocasse cadeiras então conseguimos ampliar a quantidade de vagas lá na ATM. Já no auditório do Colégio Elisângela eu acredito que não vai ser permitido fazer isso. Ok? Tranquilo? Dia 5 à noite é onde eu prefiro dia 5 à noite eu quero fazer sobre Palmas aqui em Palmas dia 5 à noite na sexta-feira. Mas vão ser poucas vagas limitadas vai ser Geografia História de Palmas apenas. Ok meninos? Tranquilo? Olha infelizmente até agora estamos tentando mexer aqui no YouTube só para você acompanhar tentando resolver a configuração do YouTube para poder fazer a transmissão entender o porquê que deu problema na imagem não conseguimos resolver para a aula de hoje vou ver se eu consigo o que eu consigo fazer para melhorar isso aí a gente fazer a nossa transmissão certo? Hoje inclusive eu ia fazer a divulgação a divulgação não eu ia fazer peraí peraí volta aí na imagem não sei fica contrário aí para vocês não deixa eu peraí peraí aqui ó pronto pronto vou tentar fazer alguma outra questão aqui com vocês desse jeito para vocês acompanharem aqui pelo Instagram se optar para o seu é correto afirmar que se trata de que? Bom distrito de Palmas letra B de bola alternativa correta vocês estão conseguindo ler aí? tá conseguindo ler? vamos aqui a próxima questão embora Palmas seja uma cidade planejada com pouco mais de três décadas de existência a capital tocantinense possui vários problemas típicos de cidades mais antigas e que surgiram de modo espontâneo é correto afirmar que um problema ambiental recorrente observado em Palmas refere-se a gente acidente nuclear de forma alguma isso aí sem chance deslizamento de encosta aqui a relé vai plano também não letra C ocupação irregular de área verde com certeza ocupação irregular de área verde aconteceu demais na nossa cidade que o diga por exemplo o shopping capim dourado ali ocorreu ocupação irregular uma parte daquela área do estacionamento ocupação irregular de área verde ok portanto letra C alternativa correta vamos à próxima sobre o crescimento urbano de Palmas é correto afirmar que nos últimos anos acentuou-se o processo de verticalização na cidade gente começou a surgir prédio em Palmas nos últimos anos com certeza ali na graciosa então que eu digo um monte de arranha-céu para o nosso nível arranha-céu alternativa A portanto alternativa correta olha a letra B a atuação dos agentes ligados ao capital privado não interfere na expansão de cidade claro que está errado isso aí gente capital privado está fazendo surgir um monte de bairros um monte de setores um monte de loteamentos na cidade portanto falso interfere diretamente letra C as ocupações localizadas fora da área planejada da cidade tiveram início nos últimos cinco anos que forma alguma gente a área planejada é só o plano diretor a Uremi 1, 2, 3, 4 Tacorato isso aí existe desde o início da capital foi surgindo desde o início da capital desde o início da década de 90 então não é dos últimos cinco anos e a letra D obedeceu rigorosamente as etapas de ocupação previstas em seu projeto urbanístico original de forma alguma pensa comigo o seguinte falando de projeto urbanístico sabe qual foi a empresa que é responsável pela obra pelo projeto arquitetônico urbanístico da capital foi uma empresa chamada 4 Engenharia professor e essa empresa 4 Engenharia é oriunda de qual cidade oriunda de Goiânia professor e quem foi o arquiteto e o urbanista que projetaram a cidade de Palmas quem foram eles responde aí para mim agora quem foi o arquiteto e o urbanista que projetaram Palmas alternativa A Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa a gente Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa na realidade eles projetaram foi Brasília não tem nada a ver com Palmas e aí quem foram aqueles Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel Guilherme respondendo Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel não é Valfredo não é Valfredo mesmo Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel actor Hugo meu amiguinho lá de grupi mas onde eu encontrar teu nome eu já sei você é o único na rede ok meninos então grave esses nomes tá Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel ok Valfredo Antunes que se eu não me engano ainda está morando em Palmas foi professor da UFT não sei se permanece selecionando na Universidade Federal de Tocantins certo e simplesmente escolheu Palmas para viver agora Luiz Fernando Cruvinel permaneceu na cidade de Goiânia retornou para a cidade de Goiânia ok professor me responde já PRF pode ficar ali perto da rodoviária debaixo do viaduto rapaz te pegou ali foi menino daquele trecho ali meu entendimento é que não procede meu entendimento mas aí cabe a você recorrer se for pegar ali embaixo porque ali embaixo do viaduto deixou de ser a BR entendeu meu entendimento posso até ter equivocado mas creio que não poderia entendeu mas fizeram assim vai que cola está pegando não está reclamando estão estão fazendo mas eu mas eu creio eu creio eu creio posso estar equivocado que lá embaixo do viaduto na rodoviária eles não podem ok ó o 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 eu vi a tela lá também rapaz eu vou até verificar isso viu eu tenho um ex-aluno meu que é da PRF aqui em Palmas eu vou entrar em contato com ele e buscar essa informação ok meninos vamos mais uma questãozinha aqui pra gente verificar a questão foi um período difícil muita poeira prédios e casas brotando no solo virgem ruas sem asfalto sol e chuvas e ventanias dificuldades e locomoção tudo era improviso meu amigo Jônio Batista Nascimento Palmas sua história trajetória e conquistas sobre o processo de definição e construção de Palmas como a nova capital de Tocantins é correto afirmar que letra A o governo do estado promoveu a doação de lotes e residências a todos os trabalhadores que chegavam a Palmas gente todo mundo que chegava a Palmas ganhava casa e lote era assim que funcionava era pensa comigo assim realmente no início da década de 90 o governo do estado ele promoveu não doação necessariamente mas a preço de banana descontado da folha de pagamento ele foi promovendo a entrega de lotes para fomentar que aqueles que estavam recebendo construíssem suas casas aqui na capital porque aqui era só poeira aqui não tinha nada aqui não tinha infraestrutura nenhuma e ninguém queria ficar aqui então as pessoas iam para o paraíso e voltavam todo dia para o Porto Nacional e voltavam todo dia para Miracem e voltavam todo dia certo? vinha trabalhar e retornava para as cidades vizinhas professor e aí? e aí que papai na época era funcionário da extinta comunicatins cuidava da garagem e papai chegou a ganhar desses lotes certo? ganhar descontado da folha de pagamento a preço de banana preço de banana o lote na época professor quando você fala quando você fala preço de banana quer dizer o que? rapaz trocava por videocassete o lote trocava o lote por bicicleta trocava o lote por tv preto e branco para você ter uma noção lote que hoje vale 200, 300, 400, 500 mil reais ok? professor podemos afirmar então que papai que era um homem de visão ele vendeu os dois lotes que ele tinha adquirido na época um localizado na antiga Vila dos Deputados na Arce 14 na quadra do Colégio Marissa ou 110 Sul para quem conhece conhece o sistema de endereço o lote ali foi vendido a 100 reais na época 100 reais papai homem de visão professor e outro lote ali na 204 Sul ou Arce 21 certo? que é uma quadra elitizada lotes maiores papai vendeu outro lote ali papai era um homem de visão muito mais caro esse não foi por 100 foi por 200 reais professor você quer dizer então você tem uma noção rapaz muita gente não valorizava os lotes aqui muita gente achava que Palmas não iria para lugar nenhum certo? não tinha visão e por isso acabou se desfazendo a preço de banana literalmente professor você quer dizer então que fica rindo da desgraça ali eu estou vendo aí vocês me sacaneando não só me te animou os sete filhos de papai e mamãe mas está valendo está valendo Deus faz a gente dar a volta por cima fica tranquilo fica tranquilo o Lourenço está falando 100 era muito dinheiro a Rita está falando meu tio trocou por bicicleta um litro de pinca está vendo papai foi muito mais inteligente viu Rita deixa eu ver aqui Slaya Milena está falando meu pai comprou o nosso lote por 50 reais na época está vendo papai vendeu foi caro papai vendeu foi caro entendeu aí como é pois é pois é professor e aí só para você não vou contar uma outra historinha aqui porque não cabe aqui no momento na live não mas voltando então aqui a questão passar aqui para vocês lembrando de seguir no instagram manda um whatsapp para o número que está fixado aí para você receber gratuitamente o material que nós temos de geografia do Tocantins de Palmas está a história do Tocantins de Palmas então doação de loja para todo mundo que chegava de residência para todo mundo chegava a estar totalmente equivocado vamos a letra B o antigo povoado do Canela sediou as primeiras reuniões para definição da área que abrigaria a futura capital do Tocantins existia esse povoado do Canela existia ficou submerso com a construção da usina da represa da usina de Luiz Eduardo Bagalhães letra B ok letra C em razão da precariedade das instalações destinadas aos órgãos públicos a capital provisória Miracema permaneceu como sede do poder executivo estadual até 95 falso gente não foi até 95 não ficou só um ano como capital de 89 a 90 letra D o Palacinho primeira sede do poder executivo estadual de Palmas recebeu este nome em alusão a Palácio do Catete no Rio de Janeiro que abrigou a sede produzória da presidência da República não tem nada a ver com o Palácio do Catete totalmente equivocado apenas a letra B alternativa correta entenderam aí ok 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 a imagem aqui que nós projetamos a questão que estava preparada algumas questões estavam preparadas para o YouTube na realidade quem está no YouTube não consegue ver elas a gente só abriu a sequência que a gente tinha para poder algumas questões que a gente tinha para poder projetar aqui para vocês agora nessa reta final e é claro segue aí no Instagram por favor segue no Instagram toda terça-feira aula ao vivo aqui pelo Instagram sobre Tocantins sobre Palmas e se liga manda o WhatsApp manda o WhatsApp pedindo pedindo o material apostilado certo o conteúdo material falando do seu nome e cidade e por aí nós vamos estar divulgando para você o nosso aulão sobre Geografia e História de Palmas para quem vai fazer o concurso de Palmas tanto do quadro geral como da saúde e é claro professor quem vai fazer sobre Tocantins pode assistir o aulão pode porque parte do conteúdo que a gente fala de Palmas cai grande parte na realidade cai também em Tocantins só que vai ser um pouco mais focado no município de Palmas entendeu aí pode enviar as questões no Zap professor Kelma Souza pedindo não vou enviar não na realidade Kelma essas questões estão disponíveis se você mandar um WhatsApp solicitando material você vai receber um link de acesso e você baixa não somente essas que nós fizemos agora mas outras também que estão juntamente com ela ok eu não sabia que você era da minha cidade linda Monte do Carmo o Edson falando o Edson Ferreira você é da família Ferreira eu sou Oliveira Negri meu parceiro sou Oliveira Negri na realidade meu sobrenome é Pereira meus avós minha avó é Oliveira Negri certo não nasci em Monte do Carmo por falta de médicos como a grande maioria dos carmelitanos ou carmelitos que o IBGE assim define que ia nascer em Porto e voltava é tudo parente Ferreira tudo parente o Zé Gabino é Ferreira somos todos parentes coloque isso na tua cabeça meu primo e lembra disso quando chegar o IBGE parente parente meninos passamos assim então fechou aí o nosso horário das 23 horas próxima terça-feira estaremos aqui com aula ao vivo no Instagram e no Youtube se Deus quiser o Youtube já resolviu desse impasse ok Oliveira Negri primo de minha sogra Livane pois é parente mesmo ok meninos a 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 que eu fui tô me esforçando pra ganhar na próxima no próximo vou sortear a boneca também viu pode ficar tranquilo que vou sortear a boneca Bianca Nunes obrigado por estar seguindo e é claro infelizmente em função do impasse que ocorreu eu tinha guardado uma boneca pra live de hoje mas infelizmente não vai ser possível porque as questões ficaram difíceis de serem projetadas pra vocês ok tranquilo a apostila viu que é uma a apostila foi atualizada sofreu atualização e eu coloquei a apostila com as 100 questões a próxima 90 a gente acrescentou mais o aulão que fizemos no último sábado em Palmas que não resolvemos todas as questões no aulão certo ela tá disponível lá também e nós temos mais uma bateria de mais de 100 questões separadas e disponíveis pra vocês sobre Tocantino sobre Palmas ok meninos desejo muito 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 sucesso pra vocês vamos trabalhar fazer a live no dia 3 se você quiser participar da live live não da aula presencial quiser participar quando nós anunciarmos por favor entra no link de acesso se inscreva o mais rápido possível porque é ruim demais virar pra você depois e falar assim ó não tem mais vaga não tem mais vaga não tem mais vaga espero muito que dê certo e vamos tentar trabalhar exatamente o que vai cair na prova nos nossos aulões beijo pra vocês obrigado fiquem com Deus até a nossa próxima aula ao vivo aqui no Instagram e no nosso canal do Youtube segue aí e se inscreva ok ó o Hugo tá falando aqui o Amar se é o técnico acredita aí de forma alguma aparece aqui técnico aparece aí aparece aí não não é uma massa de forma alguma longe de mim longe de mim mas na realidade também não é brasileira por isso ok meninas é o Félix tchau pra vocês obrigado fiquem com Deus até a próxima tchau tchau